Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu vou precisar de algumas informações sobre o Fluminense o horário da final da Libertadores foi definido o local que o Fluminense vai ficar também foi definido então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também é uma polêmica que rolou hoje, os argentinos estão chateados com os tricolores porque já estão sendo vendidos faixas de campeão da Libertadores então tudo isso e muito mais nesse vídeo mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda se você não é inscrito no Falando de Flu e no se inscreve, dá essa moral pra gente se você gostou do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu e chega cada vez mais longe agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje em reunião da Comebol, a Comebol acabou ontem divulgando o horário da final da Libertadores e o local que o time do Fluminense vai ficar como nos últimos anos, 2019, 2020, 2021, 2022 também a final da Libertadores vai ser às 17h como todos nós sabemos, no estádio Maracanã e o Fluminense vai ficar no setor sul tinha aquela polêmica, sempre o time que tem melhor a campanha fica no setor ao lado das cabines, o lado direito dessa vez a Comebol mudou, não sabia se foi um critério da Comebol ou até mesmo foi pra atender uma solicitação do Fluminense mas o Fluminense vai ficar no setor sul, setor originalmente da sua torcida a torcida do Rio vai ficar no setor norte e ali no meio ali, no setor leste inferior e superior é a torcida mista, setor oeste também e tem os camarotes da Comebol, que é o Maracanã mais os camarotes que tem ali entre a leste superior e inferior aí só a Comebol que deve comercializar essa linha pra ganhar um dinheiro mas uma notícia boa, o Fluminense vai ficar no setor sul setor que normalmente a torcida fica no Maracanã então a gente já fica aí na expectativa desse dia 4 de novembro de 2023 às 17 horas vamos estar todos ligadinhos torcendo pra que o nosso título da Libertadores venha isso daí foi muito legal, o Fluminense conseguir ficar no setor sul a outra informação desse vídeo também foi que algumas veículos de imprensa da TV argentina pegaram algumas imagens de algumas pessoas ali perto do Maracanã vendendo faixas do Fluminense campeão da Libertadores de 2023 lembrando, a gente tem que tomar muito cuidado com isso 2008, a gente tava com aquela sensação que seria fácil porque a gente tinha passado por São Paulo, por Boca e pegou, ele deu na final e a gente viu o resultado o Fluminense precisa, nessas duas semanas aí um pouquinho mais de duas semanas, três semanas manter os pés no chão, concentração tá focado, 100% focado nesse jogo porque não vai ser um jogo fácil vai bater o nervosismo os jogadores vão ter o peso, né que eles vão ter que, depois de 15 anos sair na final de Libertadores no Maracanã com a torcida, a maior parte a seu favor a gente não sabe se vai ser a maior parte, mas a grande parte vai estar a favor caso vença a partida o entorno do Maracanã vai ser uma loucura danada provavelmente vai ter gente vendo o jogo das Laranjeiras então vai ser algo muito legal então por isso que o Fluminense precisa aproveitar essas duas semanas duas, três semanas que tem aí pela frente focado, trabalhar pesado trabalhar duro procurar recuperar jogadores como Felipe Melo até mesmo com o Paulo Henrique Ganso que com certeza ele vai ser titular na final não sei se aconteceu alguma coisa muito que fuja da casinha nessas semanas que antecedem a final precisa usar o brasileiro pra testar algumas coisas precisa também o Diniz mudar a sua cabeça da formação desse 4-2-4 porque contra o Boca isso não vai dar certo times que tem jogadores de qualidade que tem velocidade como no caso do Boca tem o Menentiel tem o Cavani que sabe fazer um pivô isso não dá certo então ele vai ter que portar na cabeça dele também que ele precisa povoar esse meio de campo e ele precisa usar essas duas semanas aí três semanas de laboratório jogo contra o Corinthians que foi adiado do dia 18 pro dia 19 pelo fato do Diniz estar na seleção brasileira vai ser bom que o André também vai estar na seleção o Nino está na seleção o João Alves está na seleção todos eles vão estar de volta depois o Fluminense pega o Red Bull Bragantino depois joga contra o Goiás são três jogos que o Fluminense tem pela frente aí pra poder trabalhar o ganho time poder fazer as melhores escolhas pro time chegar realmente bem pra final e nos garantir essa vitória claro bate com uma ansiedade muito grande torcida do Fluminense hoje eu tive trocar ideia com uns amigos tricolores vi que já tem gente tentando vender ingresso valor absurdo o cara estava querendo vender ingresso por triplo do que realmente ele tenha comprado porque a gente sabe quanto foi mais ou menos a venda essa da Comebol mas paciência eu acho que muito poucas pessoas que são sócios realmente vão conseguir comprar esse ingresso quando abrir esse que é R$260 por setor sul pouquíssimas pessoas vão conseguir comprar a pena que eles já estão na fila alguém que der uma sorte muito grande o restante vai ter que ver da TV ver com os amigos ver no telão lá em Laranjeiras mas eu acho que poucas pessoas realmente vão conseguir ter acesso a estar no estádio a não ser quem estiver disposto a pagar um valor muito alto pessoas realmente tem muito poder financeiro porque outras pessoas vão ficar um pouco difícil de estar no Maracanã então pessoal seu vídeo hoje se você gostou eu já te pedi que você deixe seu like aqui no canal pôa essa moral pra gente aí nos ajuda deixando seu like se inscreve no canal também porque nós estamos vendo a nossa meta de querer chegar aos 4 mil inscritos tem um caminho longo pela frente mas se você se inscrever não vai faltar menos um compartilha esse vídeo com algum amigo que você tocou e fala pô chega mais aí vamos conhecer o trabalho do Falando de Flu compartilha aí e sempre aquela linha da expectativa né de dia 4 de novembro de 2023 vamos ser campeões da Libertadores esse é o nosso pensamento e que o nosso time possa estar preparado pelo professor Diniz pra gente conseguir um resultado positivo né a empresa fala muito disso também do trabalho do Diniz que é premiar um bom futebol um time bem jogado e a gente merece isso que o Fluminense consiga realmente vencer e nos dar essa alegria pra fechar nosso ano de 2023 então pessoal esse é o vídeo de hoje salvações tricolores e até a próxima tchau 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 tchau